A BMW iniciou o ano de 2013 com um recorde. A construtora automóvel alemã informou que as vendas do grupo cresceram 9,9% em janeiro para 123.276 veículos. A China, maior mercado da BMW, impulsionou o desempenho da construtora a avaliar pelas expectativas de crescimento do diretor de vendas do grupo. O ano poderá vir a ser marcado por novos recordes.